Olá, bem-vindo a mais uma 5ª Técnica, eu sou Fausto Botelho e hoje vamos falar do Bovespa, que ficou feio, né? Dó subiu, a coisa não está muito boa aqui para o nosso lado, o do Brasil, infelizmente. Vamos lá, começando com o Bovespa, depois vamos ver o S&P, eu vou mostrar para vocês as ações que nós temos de olho e ainda 8 ações para as quais nós fizemos recomendações. Então deixa eu ir para o terminal em foque aqui e agora vou mostrar o gráfico. Estamos vendo aqui a cotação do Bovespa, em que a gente vê que ele está testando esse importante nível dos 100 mil pontos. Ele, hoje, com essa movimentação, está deixando essa acumulação com mais característica de bandeira de baixo. Então continuamos a acreditar que ele cai para testar sua reta suporte, que deve acontecer aqui nos 97, 96. E se isso for rompido, a gente tem possibilidade de cair até primeiro nível de correção Fibonacci, que está aqui por volta dos 70 mil. O dólar ficou feio hoje, ele teve uma alta e fechou nessa linha de resistência de um possível triângulo simétrico, que estaria projetando 4,58, 4,60. Se isso acontecer, ele vai estar rompendo esses três topos aqui e aí sabe-se lá o que pode acontecer. Mas sim, aparentemente, ele está em uma tendência de alta, a tendência de alta só acaba quando termina. E os comprados estão mostrando força agora, que provavelmente é fruto do processo de flight for quality que está acontecendo. Os americanos estão... quer dizer, o estrangeiro está saindo do Brasil, tem saído constantemente. A gente vê isso nas estatísticas. E esse processo de saída dos mercados de risco faz com que o estrangeiro venda ação e compre dólar para mandar para fora. Então, vamos lá agora ver o S&P, que também hoje começou a qualificar ainda mais essa acumulaçãozinha aqui como um retângulo de baixa. Então, nós temos falado várias vezes que estamos entendendo que essa tendência foi revertida, vai corrigir Fibonacci, é mais 40% de baixa. E agora, depois do mercado fazer dois pullbacks aqui e um bull trap no nível histórico mais importante, o que eu chamei da mãe de todas as resistências, ou seja, uma indicação extremamente baixista, importantíssima. Ele, então, se acumula no que essa movimentação de hoje qualificou ainda mais como um retângulo. Então, eu estou achando que nós vamos ter baixas para os preços testarem primeiro esses três fundos aqui, aí no R$2,825, depois devem cair para R$2,750 e então testarem o suporte tão importante aqui, a R$2,400 para então irem para a correção Fibonacci. Nesse processo, nós, eu entendo, possivelmente teremos um crash. Para quem não sabe, o crash é uma situação que o mercado cai muito e muito rapidamente. Isso aconteceu em 2008, aconteceu também em 1997, depois um mini crash aconteceu em 1999, aconteceu também em 2011. E eu acredito que nós vamos ter algo parecido, porque nada mudou de 2008 para cá. O que mudou foi que as coisas pioraram bem para os Estados Unidos, onde o índice S&P está negociado. Ele que devia R$9 trilhões, hoje deve R$22 trilhões. A bolsa está 350% acima do que estava no fundo do subprime. E a gente até podia medir aqui a quantas a gente anda do topo do subprime. Está certo que ele teve essa queda e a partir daqui 350%. Mas mesmo se a gente for pegar o topo do subprime, a gente está 51% acima do topo do subprime. Então, imaginando que não tivesse acontecido nada aqui, porque como se sabe, como a gente pode facilmente lembrar, quebraram todos os bancos, as montadoras de carros americanos, e simplesmente o governo apagou tudo isso, passou a borracha em tudo isso, emitiu dinheiro, cobriu todas essas empresas, o dinheiro do consumidor. Então, vejam, se o mercado estivesse na boa lá, como não está, como nós sabemos, subiu mais 50 e poucos por cento. Então, isso é bastante sério e função disso é que eu acho que nós temos grandes chances de termos um repeteco, ou talvez coisa pior do que aconteceu em 2008. Nós aqui no Brasil, infelizmente, vamos sofrer. Eu, infelizmente, sou um eterno otimista no Brasil. Eu acho que nós temos tudo, temos recursos, temos riqueza, e apesar de nós termos sido saqueados aí, há muito tempo nós somos saqueados, não é? Não fazem só 16 anos que nós somos saqueados, como nós estamos percebendo agora. Nós, os nossos recursos, quem sabe, vão nos tirar dessa crise, nós vamos ser um dos primeiros países a entrar nos eixos e seguir o crescimento econômico. Vamos esperar, mas até lá eu acho que, infelizmente, nós vamos passar por tempos difíceis. Muito bem, vamos então ver as ações que nós estamos de olho. Infelizmente, são todas para sugerir posições de venda. Vamos lá? Estou agora mostrando de novo os gráficos para vocês e estou entrando aqui de olho em ações. E vamos começar aqui com o BR Moss. A gente está de olho porque ele rompeu a resistência desses topos aqui e fez um bull trap. Fiz um bull trap, rompeu essa resistência, mas nós perdemos o bonde aqui um pouco e estamos esperando que se forme uma bandeira de baixo para então recomendar a venda com stop logo acima da bandeira. Banco do Brasil está fazendo o que me parece ser um topo duplo, vai ser chamado de topo duplo, mas ele segurou nesse suporte. Vamos ver o que ele faz aqui. Ele já teve uma baixa hoje. Vamos ver, se houver uma reversão aqui ou se houver uma acumulação, a gente certamente vai recomendar a venda de Banco do Brasil. Cozã está muito próximo do seu topo histórico mais alto, rompeu essa reta de suporte e está fazendo uma bandeira de baixa. Hoje nós quase fizemos recomendação de venda, mas resolvemos esperar um pouco para confirmar o rompimento dessa bandeira de baixa. Duratex está no seu nível histórico mais alto e aparentemente com dificuldade de desempenhar, depois de ter rompido o seu topo histórico. Então estamos esperando um bull trap. Se ele entrar de novo para dentro dessa antiga resistência, agora suporte, nós então vamos ter um bull trap. Como vocês sabem, eu considero o bull trap a mais importante indicação que a análise técnica pode nos dar e eu entro em posições de olho fechado quando existe bull trap. Só que a gente tem que entender que o bull trap é tão mais importante quanto mais importante for a resistência que está sendo rompida. Assim como o bear trap é mais importante, quanto mais importante for o suporte que está sendo rompido e desrompido. Quando a gente fala de resistência do topo histórico, ainda mais quando a gente fala de algo como essa aqui, em que nós tivemos um, dois, três topos, quatro topos e depois o mercado conseguiu subir. Ou seja, isso aqui é meio que tecnicamente no mesmo nível. E aí ele não consegue ir porque tem alguma coisa errada. Acho que logo mais vamos fazer recomendação em Duratex. Eco Rodovias está também testando o que é praticamente o seu topo histórico. Isso aqui está tecnicamente nos mesmos níveis que esses aqui. Mas aqui de qualquer maneira temos três topos no mesmo nível. O mercado rompe esse nível e não vai. Provavelmente fazendo um bull trap ele já não deixou exatamente, mas... A gente pode talvez entender isso aqui como uma nuvem negra por um triz. A nuvem negra tem que vir e penetrar, o corpo real tem que penetrar a metade do corpo real. Mas a gente está vendo que o mercado rompeu onde estavam os stops. Então, isso tendo uma reversão aqui, a gente recomenda com stop logo acima dessa reversão. Embraer, vejam a situação de Embraer. Ela, depois de ter rompido essa reta de tendência aqui, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Parâmetros 94, eu vou... Número de barras... Não, data inicial, vamos pôr 2 mil. E aí a gente tira um período que teve uma inflação, o gráfico fica mais legal. Então, a gente vê que o mercado rompeu essa reta de suporte de longo prazo. Em termos de Fibonacci, ele já corrigiu o primeiro nível Fibonacci. Está andando de lado, mas ele deixou um nível de suporte importante aqui. Existe um nível de suporte importante aqui. Esses fundos aqui, esses topos de 2016, 2017, vejam um nível bastante importante. O mercado está agora fazendo que nós... Uma acumulação aqui, né? Nós estamos achando que isso vai ser uma... Opa! Nós estamos achando que poderia ser uma bandeira de... Uma reversão aqui, mas não. Isso aqui está com toda a cara de uma bandeira de baixo. Ele rompendo esse nível, a gente provavelmente vai recomendar. Ezetec, que é a próxima, está com essa... Esse canal bem magrinho. Eu gosto muito e fico de olho sempre que tem isso. Porque, geralmente, quando o mercado rompe um canalzinho desse, ele corrige rapidamente na outra direção. Gerdal, minha gente, está também... Acabou de romper um nível de suporte. Olha, ele vem desde aqui, ó. Isso é de 2017. Um, dois topos. Um fundo, dois fundos. Rompeu isso, mas nós perdemos o bonde também aqui. E estamos esperando ele fazer uma bandeira de baixa, que é o que eu acho que está acontecendo. Então, deve cair Gerdal também. Klabin, nós quase fizemos a recomendação de venda hoje, mas como a gente tem esse outro suporte aqui... E vejam o que aconteceu, ó. Ele tem um suporte dado por esses três fundos aqui. E rompeu, voltou, fez um pullback e voltou. Mas, como eu disse, a gente tem esse outro nível aqui, desses fundos que aconteceram em 2017. Então, vamos acompanhar mais um pouquinho para ver. Quem sabe ele não cai um pouco, faz uma bandeira de baixa. E aí, a gente... Aí, então, a gente faz a recomendação. Tupi está com uma grande formação que parece uma formação de cabeça e ombros. Uma formação de topo, né? Seria uma formação ombro esquerdo, cabeça e ombro direito aqui, mas ele está fazendo um ombro direito duplo. Enfim, isso aqui, a gente olhando de longe, parece um castelo no alto de uma montanha. Isso costuma ser topo de mercado. Ele já rompeu o que seria, então, a reta de pescoço dessa formação, mas vejam só o que projeta isso, né? A gente põe a formação, a projeção aqui da cabeça até a reta de pescoço e daí projeta a partir do ponto que rompeu a reta de pescoço. Ou seja, nós estaríamos falando de uma baixa de, a partir dos preços atuais, 36%. Ele viria aqui nesse suporte aqui a 11%. Então, é esperar ele fazer alguma acumulação aqui. Ele realmente não deu chance. Quando nós íamos pegar ele dessa bandeira aqui, ele já deu essa queda, deixou uma sombra e veio caindo e, infelizmente, não deu chance. Nós teríamos que ter pego no intradeiço aqui nesse dia, mas não foi o caso. Comemos barriga. E, finalmente, temos aqui o Ziminas, que tem essa formação aqui, rompeu essa reta. Eu entendo que isso daqui é uma acumulação que vai dar continuidade à baixa. Nós já temos aqui um nível de suporte, temos um nível de resistência aqui em cima. Então, eu entendo que isso daqui é um retângulo que vai projetar os preços para baixo. Nós só vamos esperar o que vai acontecer aqui. De repente, uma bandeira de baixa e aí, sim, fazemos a recomendação. E WEG, que é a última, ele está nos níveis históricos mais altos. Praticamente cumpriu o objetivo que se projeta desse retângulo aqui, dessa acumulação. Foi um pouco abaixo, mas agora está fazendo uma bandeira de baixa que projetaria o teste aqui da reta suporte. A partir de agora, seria 18% da trade. Estamos esperando confirmar um pouquinho mais essa bandeira. Muito bem. Com isso, vamos aqui para os calls que nós fizemos já, que são esses aqui. Primeiro é Ambev, que fizemos o call hoje. O objetivo está aqui 16,40. Bradesco, já estamos no terceiro stop. O objetivo está aqui a 30. O call foi feito no dia 14, quando o mercado estava 33,27. Já estamos com o stop aí praticamente no 0,0. Próximo é Itaúsa. Fizemos a recomendação. Deixa eu botar tudo aqui em gráfico diário, para a gente entender o porquê das recomendações. Fizemos a recomendação quando houve essa reversão. Depois o mercado entrou em uma bandeira. Nossos stops estavam bem posicionados. E já estamos com um risco bem menor. O risco inicial estava em torno de 4,6%. Já caiu para 1% o risco. O objetivo está aqui a R$11. A próxima é Croton, que fizemos a recomendação hoje. Também o objetivo está aqui embaixo a R$8,80. Depois do que nós entendemos ser uma bandeira de baixa. Marfrig. Ah sim, temos uma recomendação de compra em Marfrig. O objetivo está R$9,60. Marfrig está sendo beneficiado pela alta do dólar. E então, isso aí. Fizemos a recomendação hoje também de Marfrig. RayaDrogazil. Ele rompeu o topo histórico e nos produziu um belíssimo bull trap. E agora está produzindo uma bandeira. Nosso objetivo está aqui no R$78,00. Já baixamos uma vez o stop. Próximo é Randon, que fizemos recomendação hoje, porque rompeu esse nível aqui. Depois de já ter dado um bull trap aqui. E agora ele fez uma reversão nesses mesmos níveis desse topo. Achamos que essa bandeira já está pronta. Então, fizemos a recomendação. O objetivo está aqui a R$7,40. E vale. Estamos com uma recomendação já faz tempo. Fizemos a recomendação no dia 9. A mercado estava R$45,76. Rompendo esse nível de suporte. Entendemos que ele está fazendo uma acumulação de continuação. Deve vir para o objetivo aqui a R$40,50. Então, é isso aí. Obrigado por assistir até agora. Nós ainda não marcamos o próximo curso. Se você tem interesse, estamos conversando com algumas pessoas. Uma de Campina Grande, outra de Fortaleza e outra de Floripa. Mas ainda não temos nada decidido. Provavelmente vamos fazer um próximo curso aqui em São Paulo. Mas se você tem interesse, a gente quer uma pessoa que possa nos dar apoio. E aí, essa pessoa arca com os custos e recebe inscrições no curso. Se você tiver interesse, converse com a gente. Tem o link aqui embaixo. Tem o telefone do Júnior, meu sócio, que cuida da nossa parte comercial. É isso aí. Te vejo na próxima. Tchau.